Primeira coisa pra você ganhar uma discussão é Nunca um contra o outro Sempre os dois contra o problema Primeira coisa a se fazer Ouvir verdadeiramente a pessoa E ouvir de verdade A partir do momento que a pessoa entender que você tá ouvindo ela Ela vai baixar a guarda Eu tô saindo demais O que que você sente? Ah, eu tô incomodado porque você tá saindo demais Isso tá me machucando e tudo mais Ponto 2 Frase perfeita O que que você sugere pra nós? A maioria das reclamações e discussões que a gente tem no nível pessoal A pessoa não sabe resolver o problema Só que ela quer desabafar Só que você não prejudica ela quando você vai jogar bola de quarta-feira Só que isso tá incomodando ela Então quando você fala E o que que você sugere? Geralmente a pessoa não tem resposta Se você cortar meu futebol, você acaba comigo Mas vamos fazer o seguinte Depois do meu futebol, eu não fico pra cerveja e a gente sai jantar Você ouviu, baixou a guarda, perguntou a sugestão E deu a resolução de problema